Olá, venho para mais um vídeo informativo do nosso querido e rei Pelé. Mas antes já peço que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo postado aqui no nosso canal. Edson Arantes do Nascimento O Pelé, 82 anos, é um dos maiores ídolos do futebol mundial, consagrado como o rei do futebol. O craque, dono de diversos recordes no esporte, enfrenta problemas de saúde devido a um câncer no cólon detectado em setembro de 2021. Desde então, o artista realizava tratamento para os efeitos do tumor. Circula nas redes sociais que o rei Pelé morreu, mas não a informação que Pelé morreu são inverídicas até às 12 horas deste domingo 11 de dezembro. Não há informações, desoficiais que indiquem a morte do astro rei Pelé. Então estas informações que Pelé morreu são todas falsas. Segundo informações, a doença do rei Pelé se espalhou para o pulmão e fígado. O astro apresenta um quadro de anasarca, inchaço generalizado, e uma síndrome demigêmica, edema generalizado, foram os quadros com que Pelé chegou no hospital. No dia 4 de dezembro, a família do ex-atleta divulgou que Pelé interrompeu a quimioterapia e passa agora por cuidados paliativos, prática adotada para reduzir a dor e dar conforto ao paciente que tenha uma doença incurável. Da clínica, Pelé lamentou a eliminação do Brasil na sexta-feira nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar ao ser derrotada pela Croácia e incentivou o craque Neymar, que deixou no ar uma dúvida sobre sua continuidade com a amarelinha. O presidente da Comebol, Alejandro Domingues, propôs neste domingo à Confederação Brasileira de Futebol, CBF, a substituição de três das cinco estrelas sobre seu escudo por três corações em homenagem ao rei Pelé, internado há quase duas semanas em São Paulo. A ideia busca destacar os três títulos mundiais conquistados pelo escraque brasileiro e exaltar sua cidade natal, Três Corações, em Minas Gerais, explicou Domingues em evento organizado pela Comebol em Doha em homenagem ao ex-atacante. Fazemos essa proposta em nome da Comebol a CBF para que Pelé sempre viva com a camisa do Brasil, que três estrelas sejam trocadas por três corações, afirmou. Pelé está passando por este momento difícil, mas que ele vai superar peço a todos que ore por ele e mande pensamentos positivos para o rei Pelé. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal. Obrigado!